E em Presidente Prudente, os radares de velocidade são alvo, mais uma vez, de fiscalização do IPEM. A operação que segue até amanhã já constatou algumas irregularidades. E o prefeito da cidade, Nelson Bugalho, anunciou que irá abrir uma nova licitação. No início do trabalho, nove radares passaram pela aferição do IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas. O objetivo é certificar de que os equipamentos funcionam corretamente. Desses nove radares, seis foram aprovados e três foram reprovados. Na Avenida Manuel Goulart, dois foram lacrados. Um deles apresentou erro na velocidade registrada, hora para mais, hora para menos. Já outro não arquivava as infrações. O terceiro, esse da Avenida da Saudade, também indicou falha no funcionamento. Esses três equipamentos não podem operar, eles estão lacrados, estão barrados, digamos assim, de operar. E aí, após a manutenção, eles vão solicitar nova verificação nossa e, se estiver ok, eles são liberados. De novo, os radares se tornaram alvo das reclamações e também da incerteza dos motoristas. Isso tem explicação. Essa é a segunda vez que o IPEM realiza a fiscalização e constata irregularidades nos aparelhos. Há um ano, o IPEM lacrou radares por marcar em 12 km por hora a mais. Ainda em julho de 2016, várias denúncias levaram o órgão a olhar de perto os equipamentos. Quanto à confiança no sistema de fiscalização imprudente, o motorista continua com o pé atrás. Você confia? Mais ou menos. Eu tenho minhas dúvidas. Eu já tomei uma multa por 61 por hora. Eu não confio muito, não. Alguma providência deve ser tomada, né? Acredito que o Ministério Público deva tomar alguma providência com relação a isso. O Executivo Municipal pontuou que pode abrir licitação para contratar outra empresa. Nós vamos já dar início à nova licitação dos radares. Nós queremos implantar em Prudente agora um modelo diferente. Então nós vamos fazer isso aí. É um compromisso até que eu já assumi com o próprio Ministério Público. Bom, hoje pela manhã mais um radar foi lacrado, desta vez na Avenida Brasil. Secretaria de Assuntos Viários informou que só irá se manifestar depois que for comunicada oficialmente do resultado dessa medição que foi feita pelo IPEM. A gente entrou em contato também com a empresa Politran, que é responsável pelos radares de Prudente, mas não tivemos um retorno até o momento. A gente entrou em contato também com o próprio Ministério Público.